A Gameverse está com uma mega promoção de aniversário de 3 anos Começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então não perde essa e confira os links na descrição aí E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago vocês aqui mano, mais um vídeo de Dragon Block Online E dessa vez eu infelizmente estou sozinho E é o seguinte, a Duda não vai poder porque ela está indo para a faculdade Mas enfim, se você está com dúvida por que eu estou com essa skin, assiste o primeiro vídeo do canal Que é a nova série, que é a Batalha de Anime, que é uma série com Lucky Block muito da hora Então confirma lá que acho que vocês vão gostar pra caramba E como sempre envolve PVP, eu sempre me ferro, é incrível isso Mas nesse episódio de Dragon Ball mano, eu quero ser o Saiyajin mais forte Então vamos fazer as nossas missões pra nós continuar seguindo a saga E assim se tornar o Saiyajin mais forte E se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui mano, dá aquele... Clicada no botãozinho vermelho escrito inscreva-se que é de grata, beleza? E também deixa aquele like se quer que eu continue trazendo essa série aqui E o IP vai estar aí na descrição também do servidor, beleza? Então bora pro que interessa e vamos fazer aqui a nossa missão mano Olha o tanto de morte que eu tenho aqui mano Meu Deus do céu, como eu morro em Namek, é incrível isso Eu morro demais em Namek Mas vamos vir pra um lugar aqui mano Pra nós fazer a nossa missãozinha Em breve eu acho que vai matar... Não, 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 não Tira, tira Eu não quero Kaioken Ai meu Deus do céu Eu não... Obrigado Agora eu consigo me transformar no que não é É que eu não quero cair o quê, mano? Os caras estão me extinguindo aqui, mano. Deixa eu arrebentar tudo. Deixa isso. Espero que não me matem. Eu vou ficar muito feliz se não me matar. Deixa eu transformar no Sayajin, mano. Aí, beleza. Agora dá pra nós vir aqui fazer nossa missão. Deixa eu ver a missão que eu parei, mano. Que eu fiz um pouquinho off. Ah, tá. Eu tenho que matar todos esses loucos aqui, mano. Então deixa eu matar todos esses loucão aqui, mano. Se eu precisar, eu tenho minha sementinha ali. Se eu precisar. Vou comer uma aqui já. Nossa, mano. Tem uma aqui que é forte demais, mano. O que é isso? O que é isso? Olha isso, mano. Tem uns aqui que é... Faz foto isso aqui. Aí. Aí, aí. Não! O cara me... Não! Mano, o cara me matou, velho. O cara me matou, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Aí, não. Não, não. Não, mano. Faltou um. Não, não. Não, não. Não, mano. Não. Sacanagem isso, velho. Sério, sacanagem isso, mano. Agora eu tenho que esperar aqui, mano. Dez minutos pra poder... Não, sacanagem. Sacanagem. Eu fico muito bolado quando acontece isso, mano. Porque, tipo, eu venho gravar aqui, mano. E... E, tipo, os caras vêm e me matam, tá ligado? O que eu vou fazer, mano? Vamos voltar lá e treinar pra ficar forte. Porque eu tenho que ficar dez minutos aqui, mano. Então não adianta. Eu queria muito fazer a saga, mano. Então vamos voltar lá. Ai, o que eu tô fazendo aqui, mano? Deixa eu ir lá pro... Mestre Kaiô, mano. Ir lá e treinar. Porque lá acho que é o melhor lugar que tem pra treinar. Eu não sei se tem outro lugar, mano. Se tiver outro lugar pra treinar... Deixa aí nos comentários aí, mano. Pra vocês terem sabendo. Porque eu tô muito triste agora, mano. Sério, mano. Fiquei muito triste agora, mano. Fiquei triste pra caramba, mas tudo bem. Vamos lá pro planeta do... Senhor Kaiô. E... Treinar aqui, mano. É... Deixa eu pegar a missãozinha aqui, mano. Deixa eu pegar essa missão, velho. Eu tô muito triste, mano. Os caras me mataram, mano. Tavam só querendo fazer minha missãozinha em paz ali, mano. Na moralzinha. Agora tem que ficar matando aqui os soldados. Mas, tudo bem. Eu não sei... Se tem outro lugar, tipo... Que é melhor pra estar treinando, tá ligado? Eu realmente não sei. Eu sei que aqui é bom. Pelo menos fazer essa missão aqui. Eu sei que é boa fazer isso aqui. Mas eu não sei se é a melhor que tem. Aí é a questão. Eu sei se é a melhor. Eu queria prender alguns golpes. Pelo menos tem um louco aqui já, mano. Deixa eu ficar aqui, seu louco. Seu loucão. Loucão na Guaravita. Deixa eu ficar aqui. O problema é que aqui é o melhor lugar que tem pra treinar, tá ligado? Esse aqui é o BO, mano. E aqui sempre tem muita pessoa. E eu tô sem carne. Eu tô sem nada. Então vou precisar matar dinossauro daqui a pouco, mano. Tem que esperar eu reviver. E na hora que eu reviver, eu vou lá matar uns dinossauros. Porque é o que eu preciso. Deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui, mano. 3 mil pontos. Não sei se eu matei tudo. Não, os caras já vão querer matar aqui, mano. Deixa eu fazer minha missão. Sim, pai. Isso aqui, meus amigos. Meus amigos queridos. Não sei se eu já matei os 15. Matei, matei. Deixa eu voltar lá e pegar mais. Eu vou ficar matando, matando, matando. Até nós conseguir um bom ponto e colocar em força. Que vocês falaram, que vocês estavam colocando. Em força, em vida e mais um outro lá que eu não lembro. Deixa aí nos comentários aí que são os melhores atributos pra eu estar fazendo, beleza? Então vamos continuar aqui, mano. Porque nós temos que fazer muito ponto, mano. Muito ponto. E eu não faço minha ideia como é que eu vou fazer tanto ponto assim, mano. A única maneira que eu sei é esse jeitinho aqui. Só que é muito demorado, mano. Muito demorado. Ficar fazendo isso aqui. Vai lá e vai aqui. Vai lá e vai aqui. É muito difícil, mano. É muito difícil, mano. Não é difícil. É um negócio que chega um ponto que fica tedioso de ficar fazendo, mano. E eu mesmo já fiz muito. Nos vídeos vocês veem eu fazendo, tipo, algumas vezes. Mas eu já fiquei bastante tempo aqui. E é muito chato isso. É muito tedioso. É um ponto que irrita porque fica tanto tempo aqui que fica chato. E você não sabe mais o que dá pra... Ai, meu Deus do céu. Sai da frente, meu amigo. Não bate. Deixa eu treinar aqui. Fio da mãe. Nossa, eu matei. Eu matei sem querer. Pois é, mano. Eu matei sem querer. Eu não tenho culpa, não. Não tenho culpa, não. Foi sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo. Ah, mano. Os caras tudo me matam aqui, mano. Eu não... Acabei matando o cara. Acabei matando o cara, velho. Tô feliz. Eu matei uma pessoa. Oh, meu Deus. Deixa eu matar tudo isso aqui. Deixa eu mandar um coraçãozinho pros caras ali, mano. Os caras não para e falaram ali. Eu tô gravando, seu doido. Deixa eu ver aqui. Ahn... Não sei se eu já... Quantos pontos? Seis mil pontos! Eu não sei se eu já completei, mano. Eu acho que já, né? Acho que já, acho que já, acho que já. Vamos, vamos voar lá pra cima de novo e pegar mais uma vez. Eu acho que já deu os quinze. Ou não? Deixa eu ver aqui na missão. Acho que já deu, já, né? Ah, já deu, já. Vamos voltar lá. Mano, já tô com seis mil pontos. Seis mil pontos, mano. Deixa eu comer uma sementinha dos deuses. Eu queria saber como que pegasse a sementinha. Só que como eu tô do mal... Eu não sei, porque, tipo, eu peguei a nuvem preta. Mas eu lembro que eu segui o caminho do bem. Depois eu mudei pro caminho do mal, porque eu peguei a nuvem preta. Mas agora eu não sei mais o que tá acontecendo. Então, vamos continuar aqui, mano. Porque eu quero fazer muito ponto pra transformar o site mais poderoso deste mundo. Deixa eu ver quantos pontos já tem. Seis mil pontos, posso colocar onde? Hum... Posso colocar em força, né, mano? Em força é o canal pra nós estar colocando. Deixa eu colocar um tanto aqui em força. Colocar um tanto... Em vida, hein. Nossa, em vida é principalmente que em vida é o que eu menos tenho. 24 em vida, mano. Tem muito... Agora eu tenho um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais daorinho, né? Porque antes eu tinha muito pouco. Mas vamos continuar aqui, mano. Porque nós não pode parar, não, velho. Vamos continuar aqui que nós vai ter que se transformar ao saiyajin mais forte que tem nesse universo, mano. Parece o saiyajin bom pra inventar todo mundo. Porque, mano, é muito louco. Vamos continuar aqui, mano. Ah, retornando aqui falando sobre o campeonato dos inscritos, mano. Eu tô pensando em fazer. Então, deixa aí nos comentários aí, mano. Se vocês querem que eu faça ou não, aí dá pra nós organizar aqui e fazer, quem sabe, um campeonato do Dragon Block. O cara tá me atirando aqui, mano. O cara tá me atirando aqui, mano. O cara tá me atirando aqui, mano. Eu vou matar ele, velho. Eu tô falando. Eu não vou perdoar, não. Se o cara me atirar de novo, eu vou matar ele. Eu vou ficar vendo aqui se ele vai mirar em mim, mano. Se ele mirar aqui em mim, eu vou matar ele, mano. Vai pra lá, seu filho da mãe. Vai pra lá. Bixão. Não dá pra PVP, mano. Não dá pra PVP ali. Tiraram o PVP daqui, mano. Tipo, pareceu ali. Não é pra eu perceber. Pareceu, tipo, que eu não pode PVP. Ou eu sou muito fraco e nem inútil. Eu sou muito fraco e inútil mesmo. Acho que eu sou muito fraco e inútil. É, acho que essa é a razão de eu não ter conseguido matar o carinha. Se for me descrito, eu desculpa, mas é que você ficou atacando o poder de mim e daí eu fico com uma pistola porque eu tô cansado de ficar morrendo, mano. Todo mundo me mata nesse trem aqui, mano. Fico muito triste com isso, sério. Todo mundo me mata nesse aqui. Tá, eu sei que eu sou fraco, mano, mas, né, podia evitar de querer me matar, tá, mano? Só tô tentando ser forte. Pra ser forte, mano, eu preciso continuar aqui no trem. Entendeu? Tô no trem mesmo aqui, mano. Deixa eu colocar mais aqui, mano. Depois eu coloco em vida, mano. Depois eu coloco em vida. Tô com 600 de vidro, tá bom. Não, não tá bom. Mas, vai é o que tem, né, pro gato fazer o que tem. É divertido fazer a saca, mano. Eu acho muito divertido fazer a saca. Não sei vocês. Vamos lá, Panamek. E vamos, né, torcer pra nós não morrer de novo. Eu vou até me transformar aqui no mais... Só que eu consigo mais um? Consigo. Até me transformar no mais um aqui, mano, pra eu poder matar aqueles bichos rápido. Vamos. Vamos. Que isso, mano? Dá pra parar de bater em mim, seus filhos da mãe? Só quero fazer minha missão aqui, mano. Na paz, na moral mesmo. De boinhas. Pode me matar esses bichos aqui, mano. Bichos tão fortes, mano. Aí, beleza. Preciso matar esse aqui agora. Beleza. Matamos tudo. Aí, Xabral. Matamos tudo. Ih, ih. Ah, deixa eu comer isso aqui antes que o meu cara me mata. Matamos todos os caras aqui. É, deixa eu ver aqui agora. Qual que é a minha outra missão pra eu estar fazendo, mano? Vamos pro lado do mal também. Só de raiva. Pular do mal. Agora a gente tem que matar o Frieza, mano. Matar o Frieza, mano. Frieza. Matar o Frieza bolado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui. Porque agora a gente vai matar o Frieza, mano. Agora a gente vai matar o Frieza. Agora o bagulho vai ser louco, mano. Agora a gente vai matar o Frieza. E a gente vai arrebentar todo o Frieza. Porque não é bom, mano. Não é bom. Mas isso, obviamente, que vai ficar pro próximo episódio de Dragon Block Online. Se você quer que eu traga mais vídeos de Dragon Block Online, mano. Deixa o like boladão. Pra a gente tá fazendo aqui, né? Pra aí quem sabe fazer atar até aí uma série de... Uma série não, né? Fazer um campeonato de Dragon Block Online, beleza? E não vai ter prêmio porque eu não tenho o que dar. Porque quem me ajuda aqui são vocês inscritos, né? Mas só pra uma diversão entre nós mesmo ali. Um campeonatinho, uma legalzinha. Mas enfim, deixa aí no comentário se você quer ou não que eu traga. E é isso aí. Eu espero no fundo do coração que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, já sabe o que deve fazer. Então, um abraço, Sky. E um beijo pra quem quer. Eu vou nessa. Falou e fui! E aí E aí